Olá meus amigos, passando aqui nesse vídeo para comunicar que depois de silêncio, estou falando muito pouco nas redes sociais, na imprensa e depois de uma análise muito fria de todos os fatos dos últimos meses, estou comunicando aqui oficialmente que estou renunciando a condição de pré-candidato a prefeito de João Pessoa nas eleições desse ano, não sou mais candidato ou pré-candidato a prefeito da capital terra que todos nós aprendemos a amar e a gostar e todos sabem porque da minha decisão, nos últimos meses armou-se uma sanha de perseguição contra Nilvan, contra aqueles que acompanham Nilvan, essa perseguição orquestrada pelo meu próprio partido PL, partido que disputei o governo do estado, partido que abdiquei de hoje ser deputado para fazer um palanque para o PL nas eleições de 2022, é a maior prova de que eu não sou ambicioso por cargos, porque se fosse, tinha disputado um cargo de deputado e tinha probabilidades grandes de ser eleito, mas abdiquei de tudo isso, meu partido hoje me persegue, orquestrou-se através da direção nacional do PL, do deputado Hélio Roberto, com a conivência do ex-ministro Marcelo Queiroga, que também é conivente com essa trama de perseguição e o PL junto com outras lideranças políticas, inclusive da oposição aqui em João Pessoa, trataram de articular um plano para que todas as portas que eu bati, procurando um partido para disputar a eleição, essas portas foram fechadas, essas portas foram boicotadas e chega hoje fevereiro e eu não tenho condições de ter um partido que me dê legenda para disputar a eleição, com as condições mínimas para disputar e vencer a eleição em João Pessoa. Saio nesse momento de cabeça erguida, como um bom soldado, como um bom lutador, um lutador do bem, que continua acreditando nas mesmas bandeiras. Saio dessa disputa com um coração pleno de alegria, porque nada, nem essa perseguição consegue me entristecer, agradecendo a fidelidade do deputado Valber Virgulino, deputado Cabo Gilberto, que sempre foram muito corretos comigo durante todo esse sofrimento e a eles tenho lealdade permanente para embates futuros, para missões que no futuro se preparam para todos nós. A eleição em João Pessoa eu vou ter posição, quem vou apoiar na eleição em João Pessoa eu defino entre os meses de julho e agosto, porque nós temos uma fração importante do eleitorado da capital que vai me ouvir na hora certa para nos acompanhar na decisão sobre quem apoiar e sobre o convite que me foi feito por lideranças políticas e por grande parte do povo de Santa Rita, para disputar a eleição por aquela cidade que me deu a maior votação para governador, foram 22 mil votos na eleição para o governo do estado sendo mais votado, essa cidade que todos nós temos que respeitar porque é a terceira mais importante cidade da Paraíba, o convite que me foi feito, eu vou refletir sobre esse convite e a minha decisão final sobre disputar Santa Rita, eu anuncio após o carnaval, quando passar o carnaval, eu irei comunicar a minha decisão sobre a disputa na terra do canavial, na terra das águas minerais, a nossa querida Santa Rita. Fica esse comunicado aqui oficial sobre tudo isso, é a minha palavra oficial sobre todos esses fatos e pedir a Deus que nos abençoe e que nos guie e que nos encoraje para continuar defendendo as mesmas pautas, as mesmas bandeiras e as mesmas convicções que sempre nos nortearam em todos os momentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.